Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, o Sr. Ministro, os Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de começar por ter aqui algum posicionamento de respeito ao tema que estamos a tratar, porque, repare, se nós olharmos para a zona geográfica mais rica do nosso país, que é o litoral, está ladeado pelo interior e pelo mar. E, curiosamente, a resposta para o interior e para o mar é a mesma, é a economia. O que é mais dramático nisso tudo é que o Sr. Ministro mais parece querer ser o Ministro do Ambiente do Mar do que o Ministro do Mar. Não quer ser, não quer tratar da economia do mar. E o mais dramático nisso tudo é que o que resolve os problemas no interior, mas particularmente, especialmente, aquilo que estamos a tratar hoje, que é no mar, é a economia. É isso que permite ter uma política ambiental, é isso que permite gerar emprego e é isso que pode significar 10% do PIB. E o Sr. Ministro vem aqui hoje com uma mão cheia de nada, com zero políticas, zero quantificação. Nós podemos ter um ativo natural, que é o mar, que pode valer 10% do PIB. O Sr. Ministro fala em investimentos da aquacultura. Que investimentos é que tem? Se o Sr. Estado acha que só vale um e-mail, esse é o seu objetivo. Pode valer 10%. Que investimentos é que tem que possam valer na área da aquacultura? O Sr. Ministro só diz que é importante, não diz quais. E dos investimentos que já quiseram realizar no país, quantos é que considerou que não deviam ser feitos por questões ambientais? Quantos é que borrou? Quantos é que negou? Algum deles veio de algum país, como por exemplo a Noruega? Algum deles veio aqui de Portugal? Quantos empregos é que Portugal já não teve? Porque o Sr. Ministro considerou que não era ambientalmente viável. E se não é ambientalmente viável, qual é a alternativa para chegarmos aos 10% do PIB? Sr. Ministro, não tem respostas para aquilo que é o futuro do país que é o mar. É incrível que nem aos deputados do Partido Socialista conseguem responder. O Sr. Ministro, a única resposta que dá hoje é que parece que não está apto para o lugar. Esta audição que hoje se realiza é uma audição para esclarecer e para responder. Para além da questão da aquacultura, que eu espero que possa quantificar, quantificar-se, Sr. Ministro. Não é dizer que tem apostas, é quantificar. Vá de encontro, pelo menos, àquilo que é uma orientação da Comissão Europeia, que aposta na aquacultura em detenimento de outras áreas produtivas que fornece alimentos para a diminuição do CO2. Se tem preocupações com o ambiente, passa a olhar para a aquacultura como deve ser, em particular também na região de Setúbal, que deixa-me dizer que as ostras, quando lá foi, disse que eram policiais, mas não são. As ostras são muito importantes para a aquacultura e até desempenham um papel importante para o ambiente. Sr. Ministro, na extensão da plataforma continental, esta definição de políticas é fundamental. mas também na área da pesca, devo-lhe dizer que é muito importante deixar de olhar só para a pesca financiando a paragem. É importante ajudar a pesca a ter músculo na atividade, força na atividade. Dentro dos programas de formação que existem para mestres, o que é que já foi feito? Quantos é que já conseguiu formar? Quantos é que quer formar? O que é que vai pretender fazer para tornar essa carreira mais atrativa? Para a pesca. O que é que vai fazer para fazer com que a pesca, cada vez que os homens possam ir ao mar, tenham mais rendimento? Porquê que isso é que vai atrair mais pessoas à pesca? Porque só se quiser financiar a paragem. Sr. Ministro, isto é uma atividade económica. É para se financiar a atividade, não é a paragem. O Sr. Ministro está distante dos problemas, está longe dos problemas. Vá ao terreno, ou neste caso ao mar. Não serve só para ir ao Rio de Janeiro e morgulhar, Sr. Ministro. Serve para tratar da vida das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro.